Bom dia. Eu tô com dois casacos, tá muito frio, né? Essa sereia aqui japonesa, em homenagem ao japonês. Você vê que eu tentei fazer, desenhar no papel e colar um olho japonês. Primeiro eu desenhei um papel e colei. E a boca também. O nariz é feito papel machê. A orelha também, a mãozinha também. E o seio também. Aí eu botei o bortilho de pano. Isso aqui é um produto de limpeza que eu virei com a cabeça pra baixo pra fazer essa calda aqui. Isso aqui é a calda, é feita com papel de caixa de leite. Pode fazer também de papelão. Isso aqui é um canudo de garrafa não comum. Canudo de grosso, de garrafa de água, de beber mesmo. Não de garrafa comum, de beber água e os outros compram na rua. É canudo fino. Não. É canudo grosso, de garrafa mesmo. Que a pessoa tem própria de beber água, que eu aproveitei. E o copo é feito com palito de churrasco, que eu lavei, bem lavado. E aí eu fiz, eu fiz um prendedor. E esse copo aqui é aquele papel de farmácia que eu dobrei, dobrei e colei aqui. Com a cola comum, vai secar com a cola quente. E o brinco é feito de pote de mousse. Entendeu? O que eu fiz? Recortei em círculo, pintei e colei. E os colares são papel machê, que é papel higiênico com cola. Aí eu fiz esse papel coladozinho pra dar um enfeite, pintei de preto até. Entendeu? Papel machê, faz a bolinha e pega a linha. Vai botando no papel a linha. Espera secar, tá? É cola, papel higiênico, água. Vai fazendo bolinha. Espera secar, entendeu? Só que toda gueixa tem um leque. Eu fiz um leque com papel de caderno mesmo. Pequenininho. Uma cadernetazinha. Um caderninho pequeno. Né? Eu pintei e decorei. Dizendo paz. Quer escrever um pouquinho. E aqui é o pássaro. Não sei qual é o nome desse pássaro. História de uma menina. E a minha... A bailarina que faz o teatro. Fala uma história real que ela fez ao pás. Pás no país dela. Fez mil pássaros. Que tava em guerra. Eu achei bonito. Lá no... Dessa menina japonesa. A atitude dela. Humilde. E queremos paz nesse mundo. Homem, recicla seu próprio lixo. E transforma numa arte. E tenta vender os seus artesanatos. Você tem a lucra. Tá? E o meu ambiente agradece. Dão uma curtida. Dão seus comentários. E dão seu joia. E eu vendo meus artesais. Eu faço. Simples. E humilde. E o corpo é feito de garrafa de Guaraná Pequena. Beijo.